O local de trabalho de Mihaela Norok é a rua. Ela fotografa mulheres pelo mundo com o objetivo de capturar a verdadeira beleza feminina. Desde 2013, a romena já fotografou por mais de 50 países. Entre eles, Mianmar, Romênia, Indonésia, Finlândia, Equador. O rosto das mulheres é um enigma. Eu simplesmente me deixo impressionar pelas pessoas que vejo. Se alguém chama minha atenção ou se eu sinto que tem algo interessante no interior da pessoa, talvez uma química ou uma energia, algo que não dá pra controlar, aí tento fotografá-la. Aos 27 anos de idade, Mihaela decidiu pedir as contas no trabalho e investir todas as economias para se dedicar ao projeto o Atlas da Beleza. Além de fotografar as mulheres, Mihaela se interessa pela história delas. Como a dessa vendedora de carnes em uma favela, na cidade do Cabo. A indiana, que tem quase 100 anos de idade. Ou a alemã, que venceu duas vezes o câncer. A fotógrafa quer mostrar a serenidade, a alegria e a força das mulheres. Todas as fotos e histórias podem ser encontradas na internet. O blog dela, no Tumblr, é um dos mais compartilhados da plataforma. E o projeto é financiado principalmente por meio de crowdfunding. Eu procuro pessoas que possam nos dar esperança, que tenham algo inspirador ou que realmente mostrem a beleza interior. Eu tento apresentar a força que nós mulheres temos. A fotógrafa conta que as situações mais incomuns aconteceram durante a viagem pela Coreia do Norte. Ela queria mostrar as pessoas em suas atividades cotidianas, num país em que a política normalmente recebe mais atenção. Eu estava sempre acompanhada por um guia. Então, digamos que a minha experiência foi filtrada. Mas o que eu achei incrível foi que eu pude conversar com as mulheres. Pará-las nas ruas para conversar. Foi interessante. O trabalho não é tão simples quanto parece. Ao abordar as pessoas na rua, a fotógrafa precisa passar confiança e convencer as mulheres a participar. Em Milão, essas duas mulheres topam ser fotografadas. É um projeto interessante. Estamos felizes em participar. E será que depois de tantas fotografias, Mihaela chegou a um conceito definitivo de beleza? Beleza é algo extremamente diverso. Seja um olhar, um aperto de mão, um sorriso. Não sei. É energia. Ela nos cerca. Você só tem que estar atento e aberto. Porque a beleza pode passar por você e você nem notar. Ela está em todo lugar. Despertar o olhar para a beleza que nos cerca. Numa época em que as pessoas andam pelas ruas com os olhos grudados no smartphone, um projeto desses chega a ser desafiador. Legenda por Sônia Ruberti